Pessoal, há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre Devo treinar sem fazer dieta? O qual você pode pesquisar no YouTube e encontrar. E hoje o tema é o inverso. Eu devo fazer dieta sem treinar? Será que vale a pena? Fica comigo. Pessoal, sempre lembrando que se você precisar de um instrutor, de um direcionador do melhor caminho para os seus resultados, saiba que existem milhares de opções no mundo e eu sou uma delas. Leandro, você é a melhor, eu só julgo que sou uma boa. Afinal, dediquei a minha vida inteira a isso. Não é possível que eu não vou fazer você ganhar massa muscular e perder gordura com toda a minha vida dedicada estudando isso. Então se você quiser, é só acessar leandrotwin.com.br. Muito obrigado pela preferência. Leandro, pergunta frequente dos meus alunos também. Devo fazer dieta mesmo sem treinar? Então, por exemplo, vou fazer uma cirurgia e vou ficar sem treinar por um mês. Vou ir viajar e lá não vou poder treinar? E estou tranquilo em relação à comida, Leandro. Eu consigo manter minha dieta, mas será que vale a pena? Porque eu não estou treinando, não estou criando ambientes de recuperação. Eu não treino, Leandro. De quinta até domingo. Eu treino só segunda, terça e quarta. Eu faço um treino ABC1X, segunda, terça e quarta. Vale a pena eu fazer dieta nesses outros dias? E a resposta é sim. Sempre vale a pena cuidados nutricionais. Mesmo que você não vai treinar, mesmo que você está machucado, mesmo que você está em um período transitório, não importa. Sempre vale a pena fazer dieta. E eu vou explicar por quê. Quando você está falando de um caso específico desse, que é o mais simples, você está falando ali de segunda, terça e quarta você treina. E aí quinta, sexta, sábado e domingo você não treina. Sua divisão de treino é essa. É uma divisão maravilhosa. Eu tenho diversos alunos que treinam três vezes por semana e tem maravilhosos resultados. Poderia ser também sexta, sábado e domingo, para quem tem a rotina mais apertada. Nos outros dias, você continua em processo de recuperação. Então, há um fenômeno chamado supercompensação, a qual você tem um nível de platô. Você abaixa esse nível de platô quando você treina. E no período de recuperação, você vai subindo, atinge ele novamente e o supera. Esse processo demanda alguns dias. Dependendo da qualidade do seu treino, pode demandar até uma semana. Por exemplo, Dora Yates era um cara que treinava cada grupo muscular a cada dez dias. Então, ele dava um pau tão grande no músculo que ele precisava de dez dias para recuperar. E você, fazendo um treino de qualidade, pode demorar uma semana para recuperar. Logo, aqueles dias são muito importantes. Da mesma maneira que você pode estar num processo de recuperação, mesmo uma semana sem treinamento. Então, treinei aqui, nessa outra semana eu não vou treinar por qualquer motivo. Uma viagem, um trabalho, vou estudar para uma prova, vou me dedicar essa uma semana para outra coisa. Devo fazer dieta já que não estou em processo de recuperação? Você está em processo de recuperação dos treinamentos da semana passada. E um efeito cumulativo do seu corpo de lesão de fibras que você pode aproveitar para supercompensar. Então, também nessa uma semana, vale a pena fazer dieta. Leandro, e quando eu vou fazer uma cirurgia, a qual eu vou ficar um mês sem treinar? Eu vou ficar dois meses sem treinar. Vale a pena manter uma dieta também? Com certeza. Esse é o único fator que vai te ajudar a manter a sua massa muscular, a sua condição física, o seu percentual de gordura. Então, claro, quando a gente deixa de treinar por um período longo, lembrando que até um mês não é um período longo, então acima de um mês começa a haver perda de massa muscular em níveis consideráveis, mas com uma boa alimentação não vai perder tanto quanto poderia ser perdido. Lembrando também que qualquer superávit calórico, e isso acontece muito quando você deixa de treinar, porque você tinha um gasto e você supriu esse gasto, e você deixa de gastar e você começa a consumir calorias de forma descambada. Então, você vai engordar muito. Quando você voltar a treinar e a se alimentar bem, você tem dois problemas. Você perdeu muita massa muscular e você ganhou muita gordura. Aí, para você perder a gordura, você faz um déficit calórico. Quando você faz um déficit calórico, você tem um balanço de nitrogênio que tende a ficar negativo. Então, você dificulta o processo de ganho de massa muscular. Ou seja, até você arrumar o shape vai demorar pra caramba. Agora, se você não engordou nada e perdeu só um pouquinho de massa muscular, opa, voltou, um meizinho eu já estou igual a três meses atrás. Então, por isso que sempre a dieta é importante, sempre é relevante. E eu estou aqui falando de estética, mas lógico, você não é besta, nem eu, nem você pode esquecer do fator saúde. Então, claro, quando você tem uma boa alimentação, você tem uma saúde melhor. E uma saúde melhor, eu acredito que é sempre bem-vindo. Leandro, o que é mais importante na vida? É ter dinheiro, é ter não sei o que lá. Para mim, é ter saúde. Porque sem saúde, você não consegue aproveitar nada da sua vida. Experimente aí ter uma Ferrari e tirar as suas duas pernas. Você faria essa troca? Eu tenho certeza que não. Você, Leandro, eu quero comer fora no restaurante todo dia. Tudo bem, câncer de esôfago. O que você acha dessa? O que você prefere? Acho que é melhor não. Então, na minha humilde opinião, o mais importante da vida é ter saúde. Porque quando você tem saúde, você consegue aproveitar a vida de fato. Não adianta você ter. Pode perguntar para qualquer paciente terminal de câncer. Você quer ficar com o seu dinheiro ou você quer recuperar a sua saúde e viver mais um mês? Ele vai falar assim, meu, tira todo o meu dinheiro e me dá esse mais um mês, por favor. Ninguém chega para o médico e fala assim, olha, tem como o senhor me aumentar um pouquinho um mês de vida que eu queria trabalhar um pouquinho mais e dormir um pouco menos e produzir um pouco mais? Não. Todo mundo vai chegar no médico e vai falar assim, pelo amor de Deus, me ajude a viver um pouquinho mais para eu poder abraçar a minha mãe e dizer a quanto eu amo ela. Então, é isso. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido entendido. Se você gostou desse vídeo, existe um botão de clicar em gostei, a qual me alegraria bastante nos meus dias aqui na Terra, saber que eu interagi positivamente com vocês. Se você gostou desse vídeo e quer me ver mais uma vez, existe um botão de se inscrever. Por favor, fique à vontade que tem uma promoção. Você se inscreve no canal e todo dia você recebe vídeos de forma gratuita. Você não vai perder essa, não é? Beleza? Valeu, até a próxima.